Profeta tenta sem sucesso ressuscitar alguém em Manica e termina nas celas. Profetiza ressuscita oito mortos, dentre eles uma criança. E o mais curioso é que esta criança foi ressuscitada pelo telefone. Olá, bem-vindo ao fim do mundo. Isto é um apocalipse. Este é Cacofilipe, o único segundo ele profeta vivo dos últimos tempos que conseguiu perverter muita gente quando a sua doutrina foi espalhada. Ao longo de semanas esteve famosa a sua congregação, na qual, pelo menos até lá atrás, faziam parte grandes conhecedores da Bíblia com capacidade de ler e interpretar a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Esses mesmos cidadãos são capazes de fazer grandes citações e com essas citações conseguirem fazer manobras necessárias para tirarem as pessoas que mais tarde encheriam as suas igrejas. Comandamentos duros e ridículos conseguiram até a atenção da mídia. Inclusive, uns três amigos meus se converteram para lá. Não sei se até hoje ainda continuam crentes do cacô, não sei. Uma vez estarmos em tempos onde só ter crentes na palavra não basta, os pastores e profetas recorrem a demonstrações que é para poderem rematar em crentes em massa. Quer fazer uma boa compra ou venda? Instale o aplicativo maisvendas.co.mz. Os links estão na descrição. Vá à sua loja de aplicativos e digita de forma completa como eu farei. Maisvendas.co.mz e clica em pesquisar. A seguir a isso, clica em baixar que já está. Aperta o aplicativo. Permita que todas as notificações lhe entrem. Dessa mesma forma, facilmente poderá fazer compras e vendas. Nessa, uma determinada pessoa perdeu a vida. E nisso, o crente e seguidor do cacô Filipe, para aumentar mais a credibilidade da igreja e fazer história, pediu permissão às autoridades para exumar o corpo e ressuscitar o malogrado. Bem, foi-lhe atendido o seu pedido. Feito isso, ele de todas as formas orou, mas não deu em absolutamente nada. E quando viu que já estava no fim e num beco sem saída, disse que não conseguia ressuscitar aquele morto, porque estava lá. Muita gente que, por causa da presença de muita gente, ele estava a perder força. Ou havia perdido força. Bem, a autoridade que não demora, que sabe agir no momento certo, não esperou que o cidadão fosse para casa. Foi imediatamente dali recolhido às celas. Isto é, um ato de fé e muito religioso, terminou em um ato de justiça e muita prisão. Ah, esses pastores. Ai, 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 ai. Sério, o que você vai ver aqui é uma prova viva de que esses cidadãos aqui, para conseguirem tirar dinheiro das pessoas, porque eu vos digo, se vocês tirarem o dólar das igrejas, nenhum pastor vai acordar todos os dias e ir à igreja. Então, em busca desses dólares, você vai ouvir uma vergonha neste instante. Quer fazer uma boa compra ou venda? Instale o aplicativo maisvendas.co.mz Os links estão na descrição. Vá à sua loja de aplicativos e digita de forma completa como eu farei. Maisvendas.co.mz e clica em pesquisar. A seguir a isso, clica em baixar que já está. Aperto o aplicativo, permita que todas as notificações lhe entrem. Dessa mesma forma, facilmente poderá fazer compras e vendas. A profetisa diz ter ressuscitado um número total de até oito pessoas. Dentre essas pessoas todas, existe lá uma criança. Trata-se da profeta Hannah Pequenin, da congregação religiosa Ministério Palavra Interna, que diz que recebeu o poder divino de Deus para ressuscitar os mortos e a fazer vários milagres. Eu, com graça de Deus, ressuscitou oito pessoas com fome de dedo. Outro fui ressuscitado até cinco meses. É daqui. Esse bebê foi nascido. Eu morei, morte, 45 minutos. A enfermeira estava a tentar acordar, mas declarou que o bebê está morto. Como essa pessoa é daqui, eu falo no telefone, bebê acorda. O bebê gritou, está aqui o bebê. Já tem quatro ou cinco meses, chama Efraim. Então, é das pessoas mortas, porque a morte é máximo. É máximo não falar de pessoas que não nascem. Não falar de pessoas que vê pobre de geração. Deus transformar a vida dele. Não falar de pessoas que não casavam, que casou. Olha, nada contra igrejas de pastores ou profetas, mas o ser humano está a passar dos limites da mentira. Já basta ver Honório a passar vergonha nas telas. Precisamos ver outras pessoas a passarem vergonha mesmo. Será que há necessidade? Eu julgo não haver necessidade. Nada contra igrejas de pastores. Mais uma vez eu digo, eu tenho muitos amigos que são donos de igrejas, são crentes, são isto, são aquilo. E nada contra isso. Simplesmente eu questiono coisas que vão muito além da capacidade humana. E eles não percebem que para aqueles que não acreditam em Deus, nas igrejas, nisto, naquilo, estariam a reforçar a tese daqueles que não acreditam que é. Eles vão dizer, ok, você acredita tanto em Deus, que Deus não te atende em momentos como estes. Mas Deus não estaria sem algo a fazer. Deus tem coisas mais importantes por fazer na vida desse tal mentiroso. Que permitir que aconteçam coisas que nem essas. Mas acompanha só a profetisa. Eu, com graça de Deus, ressuscitou oito pessoas. Agora me diga, família, será que a gente precisa disto tudo? Esta senhora disse algo que eu prefiro não comentar. E eu quero que você olhe, escute de novo e que tire a sua própria conclusão. E que deixe a sua opinião aqui embaixo na descrição. Que tal? O que achou desta notícia toda? Tudo vem do centro do país. Já se tenha gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e amanhã até mais.